Música Música Ah, gostava de cantar hoje para fazer-vos bênçãos e também ganhámos dinheiro. Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Boa noite, senhoras e senhores. Façam barulho, porque já começaram a testar piadas. Estão com convosco, Rupia Júnior, Zinhoso e Tutu Mirada. Por favor, façam barulho para o comediato mais indisciplinado que eu conheço. Serioso! Façam barulho para o mais gangsta que eu conheço, Tutu Mirada. E faz barulho para o mais inteligente que eu conheço, Rupia Júnior. E mais inteligente para o mais engraçado. Então, sejam... Bom, merda. Olá a todos. Tudo bem? Eu não acreditava que ia ouvir tantas pessoas bonitas para o nosso senhor. É sempre. Olha lá. Bonito, 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 bonito. Desculpa, não tinha visto a ele. Mas, Bruno, aos olhos de Deus, todos nós somos bonitos. Com isso concluímos que você não é todos. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é José João e eu tenho um azar de merda, mano. Eu tenho muito azar. Muito azar. Eu tenho azar no amor e sorte no azar. Comino algo para amanhã e já daria a dois. Tenho muito, muito, muito azar. Só para vocês perceberem. Eu tenho tanto azar que se eu comprar um anal ele cresce, mano. Tenho muito azar. Quantas coisas vão bem. Alguém trouxe um calmo aqui. Quantas coisas vão bem na minha vida. Por três dias eu já descobri. Uma vez eu fui pegar chapa em frente da escola primária toda. Não é? Então, eu estava ali, estou aqui, à espera de chapa. Então, apareceu um TNS. Para quem não sabe, o TNS são aqui as minibases. Chapinhas pequenas. Então, ah, eu estava aqui e como todos usaram o chapa, eu estava a preparar já. Já estava a preparar para subir o chapa. E quando o chapa chegou, eu entrei. Meu Deus, muito exodo. Para nem eu não ter lutado para entrar no chapa. Eu estava sentado. E eu disse, Deus. Eu sou do aniversário. Deus. Muito obrigado, Senhor. Por ter me dado mais um dia de sorte. E eu prometo, meu Senhor. Que eu nunca mais vou desviar o dinheiro de ofertório. Senhor, eu sei que essa sorte só vai aumentar. Irmãos. O meu lado direito tinha uma almoção muito, muito, muito. Muito dentro do fórum. Então, eu disse. Deus. Eu só não conheço essa cidade também. Não, né? Então, ela olhou para mim, a sorpresa e disse. Oi. Oi. Eu, como tenho feito, também tenho uma arma para parecer bonito, né? Uns queriam cabelo. Outros capricham por sua erra. Eu uso o meu sorriso. Então, eu virei para ela com um sorriso lindo, lindo. E disse, oi. Depois, ela disse. Ela viu o meu sorriso top, mesmo top. E disse assim. Moça, isso aqui não é cháu de carinha escolar. Eu tenho muito azar. Muito azar. Para vocês perceberem, além de feio, eu sou puro e pobre, mano. Como pode ter do azar cair uma só pessoa? Bom, por isso, já me acostumei. Pobreza? Epa, fazer o quê? Tem que se acostumar. Como dizem o Charles Downer. Parece que não se dá plana toda nova. Então, eu tive que me acostumar com a pobreza também. Agora, feiura. E mais, é muito difícil ser feio. Olha, nós só vivemos uma vez. Uma vez. E ainda nós temos feio, mano. É muito difícil ser feio. E ter que tirar centenas de votos para sentar uma. E estar tão bonito, mas um pouco menos feio para apostar. Você me entende, não, Bruno? É muito, muito, muito difícil. E o voto que veio, se não está de longe, é para te verão. Chega ali, tem uma moça com o mesmo vestido que o dela. Ela sai e vai chorar. Eu passo dali e pergunto, moça, por que estás a chorar? Ela diz, é que tem uma moça com o mesmo vestido que o meu. Eu digo, mas não precisa chorar, só por isso. Ela diz, moça, por que estou a chorar? Eu disse, não, não sei. É que ontem eu comprei que disseram que a peça era exclusiva. É bem, né? E onde é que compraste, moça? Ela diz, na pele. Sabe o que um homem faz quando vê um outro homem com a mesma peça de roupa que a dele? Ele olha para ele e diz, Pô, comprei uma baixa, né? Eu também. Assim, quando, né? Eu também. Tinha caixa, né? Eu também. Vou pagar amanhã, né? Eu não. Não, mas não é isso que acontece. O máximo que pode acontecer quando dois homens se encontram com a mesma peça de roupa que a dele é eles se olharem de cima para baixo e dizerem, Tu é pirata. Mas eu acho que no fundo, mulheres e homens são iguais. Claro que nós traímos, né? Mas as mulheres o fazem mais. Nós se olhamos, mas as mulheres o fazem mais. Nós fazemos sexo, mas as mulheres o fazem mais. Para tu namorar, tu tens que ser o gajo perfeito para tua dama. O gajo que tu querias que a tua filha namorasse com ele. Tá bem? Eu não era o gajo. Eu não fazia nada. Nada para as minhas namoradas. Isso porque os namorados delas já faziam, então. É por isso que eu não fazia isso. Olha, eu não acho. Muitos dizem que namorar é uma merda. Eu não acho. Eu tenho certeza. Namorar é uma merda. Por quê? Porque existem duas pessoas no relacionamento. Uma que manda no relacionamento. E um homem. Então não bate. Então se vê, não bate. Ok. Uma cena que eu não gosto no relacionamento são irmãos mais novos da minha, da minha namorada. Eu não gosto. Eles são muito irritantes. Uma vez um irmão mais novos da minha, da minha namorada, chegou até e me disse assim. Então Zé, de onde é que as pessoas surgiram? Eu, pelo menos uma pergunta é ver. É, é mais, mas eu queria que ele lhe respondi. Eu disse assim. Eu sou o homem de Deus. Eu disse assim. Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva rezaram e tiveram uns filhos. Os filhos rezaram e tiveram outros filhos. E os filhos, assim, acessivamente. Ele correu para a irmã e fez a mesma pergunta. Mana, onde é que vieram as pessoas? Depois, a irmã disse assim. Nós éramos macacos. Desenvolvemos e ficamos como estamos. Depois, a criança veio a por aí e disse. Você mentiu para mim. Depois, eu disse. Não menti para ti. Minha irmã disse que nós viemos de macacos e desenvolvemos. Eu disse, bro, tua irmã está falando da família dela. Então, eu vou ler aqui umas bandeiras e vocês vão me responder se é bandeira ou não. Como é que vocês vão responder? Vocês vão gritar bandeira. Tá bem. Primeira bandeira. Nascer feio. Bandeira. Segunda bandeira. Salvação não por mulatas. Bandeira. Terceira bandeira. Tomar banho e depois ir cagar. Bandeira. Isso que eu acho fácil. Quarta bandeira. Falar perto enquanto tem algo morto na boca. Bandeira. Bandeira. Quinta bandeira. Fazer um gás se depilar, arrumar um quarto, pôr perfume no pequeno e depois não ir. Bandeira. Quinta bandeira. Te acordar enquanto está já fazendo sexo. Bandeira. 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 Bi-sens,ji. Boa-os eu tô muito refuse. Bandeira- numbersrocko, domineira, twitter, Então, como eu estava a dizer, eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu atuo para muita gente. Literalmente é a minha primeira vez. Eu estou a ter muitas anos, a minha carreira é com um comitado. Só para vocês terem a ideia, da última vez que eu fiz o monstro, eu só tinha dois sujos. Ou seja, eu estou a mentir, era uma pessoa em meio, porque era um gajo, não é não. E tipo, o anão pagou a entrada, pagou a entrada pela metade, porque eu não posso comprar entradas normais. Opa, tá nice, né? Ok, tá nice. Então, eu tenho muitas reais com essa cena. E tipo, quando eu estava na minha casa, uma das minhas piadas, ele decidiu, como é que eu vou fazer um show de comendo? Eu disse, não, acho que eu vou fazer uma piada pesada. Só que a piada é só para Júlia Duarte. Então, só para vocês terem a noção, quando eu escrevi no telemóvel, o povo, a memória interna é um cartão de memória. Eu vou fazer uma piada sobre a África do Sul, sobre a África do Sul, mas a África do Sul já não jogou a graça. Depois, estão apanhando uma cena agora. Já não pararam uma cena. Estou falando sobre África do Sul. Existem três entidades que têm algo que eu não conheço de África do Sul. Quem são? Samora Machete, Nelson Mandela e Dança. Sabe o que eles gastem? Estes três têm algo para mim. Gostam de comer coisas de graça. Não sei o que é que é. Tá bom, tá bom. Meu irmão, Bandeira, Bandeira. Aí, eu sou meus pudes aqui, gente. Quando eu abaixo, eu falo de Dakarão, eu estou muito irritada. Pissed-o, fã, 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 fã. Eu falo da música. Pissed-o, fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Só uma lixa é novas, fã, fã. Não vou fazer piada sobre esse cena. Depois falando um pouco sobre coisas de graça, isso é um típico hábito de África de Moçambicã. Por exemplo, eu faço open mic, para quem não sabe, open mic é um sítio comediano, só para fazer testes e não sei o quê. Então, geralmente eu estou aqui no GPCS com uma bata de Jazz. Uma vez eu postei, olha, eu andei no GZE que não faz. Uma pessoa no cenário com Jazz vem olhar, eu vou me ajudar a entrar em費ados gratuitos mas não precisa, eu vou me ajudar os que sim eu preciso, mas não só vêm com as crianças eu vou me ajudar, eu vou me ajudar como eu a me ajudava eu comprei nós estamos presente mas eu não tenho as crianças eu estou planejando taperedades gratuitas eu quero entrar no monto eu só gosto de moçambicano, pode experimentar amanhã, vocês já repararam que moçambicano gostou de responder com uma pergunta faixa dor, peço horas, horas desculpa, onde é que fica com o boludo? com o boludo? liga, what the fuck essa semana eu já ponho em um bom tempo, me acorda, eu perguntei ele me acorda ia, vou falar de mamã agora aquela xingona ali, parei de mim eu sou filho de xingona, eu sou maninho da infância então tipo, mas não pai, eu sou tigre, não, he he, you know what it is então tipo, eu perguntei, mamã, a problema porque mamã gosta de me responder com uma pergunta sabe qual ela respondeu, quem te diz? e alô, não é pra ler da minha mãe e pai, ei, não quero pra lá ei, 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 ei eu sou tigre tem uma sabe de comentário, me escreve é uma fiada, não escreve não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr é uma nossa tripe, tê-de-vermo? nós são uns gatos tão bom da cabeça eu não digo, eu não digo, essa nem é, é um tipo que eu explico, não sabe marcas essa vez eu estava assistindo o programa de Fred eu não gostaria de ganhar uma passagem de estúdio, eu não gostaria de ganhar uma passagem de estúdio, porque o que eu tenho demais na minha casa, são todos, o que eu gostaria bem bem é de estudar fora, depois de hoje, se eu fosse minha mãe, eu falava, mas gostaria de ganhar uma passagem de estúdio, que tipo de botes? Minha mãe faz a moça, eu e meu irmão, estamos vivendo uma boa, é assim mesmo, mas, vamos deixar de falar mais de pessoas, vocês vão pro Eiffelon, vocês dois, não é repositor, depois vão firmar, é bom, vamos prender, é tipo, agora é, então, tipo, tem uma cena que eu gostaria de falar, vocês vão a ver, mano, assim, é tipo, vamos dizer o caso, não, vocês vão a dizer, já, eu sei, eu sou feio, mano, foda-se, né, então, já, vamos saber, ok, eu sou feio, mas tipo, eu primeiro tenho noção de, sou feio, nada, mais triste, um gajo, que pensa que é bonito, é bom, até feio, já viu que eu achei que é nas . quando pisso olho, parece que tá apanhado de arrete, cara, não, no lugar, não, vim, mas, sabe, eu, eu sou da opinião que se você, é um "-itures acabamento, você tem que usar essa cena pra, uma vantagem, então, para você perceber, se fosse um gajo bonito, eu tenho que sería para fazer seu cleaninho', quando entrar em piada, Gary Haverard, por exemplo, isso não, eu sou feio, vou Eu vou ser a cena ao meu favor, fazer dinheiro com aqueles deuses, vão pagar! Está a ver? Marketing! É isso aí, mano! Estão a perceber? Quem domina são os feios bonitos, estão a trabalhar para nós, estão a perceber? Não é verdade? Então, salve para os feios! Yeah! Yeah, we are angry, but we got the money, we got the bitches, we got the fame. Então, whatever! Mas calma, mano, eu vou botar beleza! . . arle tem a minha foto não acabei e tipo na minha foto só escreveram cuidado se escrevessem cuidado com calma estarão me elogiar e ofenderam o meu dog e o meu dog não grama de abuso não grama eu sou um feio tipo rupia 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 meu nome é rupia eu nunca fiz nunca fará pessoas fêmeas nesse mundo porque Deus tem que ir para criar obras maravilhosas para o nosso mundo eu vou enar então você está dizendo que eu sou uma obra maravilhosa de Deus rupia rupia eu não estou dizendo que Deus te fez eu estou dizendo que você é o entulho do satanás porque Deus te fez estão a perceber? como é que eu disse em 110 que me irritava mas nem era tipo na minha infância brinca de papai e irmã eu não grama de brincar de papai e irmã eu nunca fui cota rupia 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 E daí seu nome é unissexo, Paulo Maria, toda hora dança a foder. Ah, mano, aqui nem o taco, nem o taco aqui, nem o povo, mano. Nem, nem, não, já respondi. Então, e a outra cena não faz sentido, por exemplo, eu sou de opinião que, por exemplo, a nossa seleção dos mamas, tipo, os gajos estão fazendo um bom trabalho, mas se eles não têm que ser um cano ou um diálogo, os gajos têm que ver uma cena aqui, mudar o nome do elenco de cada jogador. Mas, por favor, tá vendo? Samido, mexer, Dominguez, Tinito, Paiido. Vocês esperam Paiido ir recargar com bomba? Mexer, driblar, dribeleiro. Hum? Tinito, pintar, matuí, tui. Bro, só o nome dele, bro, quem tava jogando matuí, eu não perdi. Mano, ah, não, mas que bro, sabe, esse gajo é jogador, mano? Então, mais nada, o nosso plantel, os jogadores, como o nome desse, que é puza. Calma, no mínimo, mais daí vão roubar a bola. Eu sei! Ai, 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 eu sei! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. e eu fiquei a ver esse vídeo pode levar esse projeto pode não me dar dinheiro johnny leva esse projeto e já bora se está a gostar do vídeo deixa like se estraga no canal está a gostar de que o comediante quer que quer e falando sobre youtube eu tenho uma dúvida não é piada é de um um cego quando anda no youtube a visualização dele é válida ou não 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 se é próximo vídeo ele abriu um vídeo está assim mas youtube quem está vendo se é um que é um milhão de visualizações visualizações de cego então o vídeo não foi visto filosofia corubia junta tá mas não se lembra de quando é um solomão sempre é de pronto tipo honor tipo aqui nós chamamos de stick ou de pau ou de stick ou ramal bro e aí e aí e aí eu quero dizer aqui, eu vou ouvir. E aí, a cara vai ouvir essa e aí, esse é o filme da tua vida. E aí, é o que a gente Poderia, não a ação do meu dinheiro. Eu vou estar em casa, se eu não me engano, e eu adoro ela, Eu preciso ir lá. Eu não vou já, eu vou pegar ela, eu vou jogar ela. Eu vou pegar ela. Eu sei que, eu vou pegar ela. Eu pouquinho, eu vou lá. Eu vou pegar ela, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. e aí o no Perder. – Você sabe que vai passar na mesa – – É muito diferente. – Eu vou conseguir você. eu vou conseguir ele para o meu alguém, antes de ir para o meu biscoço e ir para o meu Deus. – Que eu vou passar na mesa? – Vá estar aqui. Você não vai passar na mesa? – Põe, que eu vou passar. Agora é só você. – Eu vou passar na mesa. – Não vai passar na mesa. Você não vai passar em casa. – Não vai passar em casa? – Eu vou passar. – Não vai passar aí? Ah, Jum! Ah! Ei, não me dá muito. Ei, a minha matouara, não é? Eba! Não, não. Tipo, na casa de Paulo Maria. Paulo Maria, de Tete! Esse garoto não estou lá aqui. Paulo! Paulo! Cadê o Paulo? Paulo! Paulo! Paulo, está com as dentes, pa! Ah, muito bom o garoto. Da próxima, o garoto está aqui, Eduardo. Ei, o garoto é mau. Filho da mãe é mau. Por causa do nome. Ah, vá! Eu estava falando do que aí, pa! Ah, imagina lá como eu estava dizendo, eu roubar a bode. Quem será o longo dobro? Coisa! Então, mano, convosco! Xangue! Uau! Chegue com atumos no poço! Uau! Convosco! Quebuza! Uau! Sempre a dizer que eu vou parar no jogo, quando era elevado! Uau! Coisa! Dérgio! Dérgio está onde? Ah, Dérgio está a casar! Uau! Onde, sim? Onde, quatro, o cinquenta, o trinito é devido a saída, o trinito é muito importante. E que eu vou abandonar! E que eu vou abandonar para a bode. Então, eu venho. Quando eu faço o exercício, eu vou abandonar para a bode. Para falar a verdade, esses malandros nunca queriam passar a bola, então eu prometo que vou a ver Moçambique por isso. Xang, o que aconteceu? É, não é Xang, não sei o que tá Xang, não conheço hoje dele. Tá no States, acho que falha em inglês até. Mas por exemplo, em inglês. Que pôs, o que aconteceu? Houve muita poeira, muita poeira nesse jogo. Mas já era vago. Exatemos o jogo. O que aconteceu? O que aconteceu? É, 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 mano. Para. Eu gostei de vocês. Já, não, acera eu gostei de vocês. Então, eu vou contar só duas piadas. Ah, a gente pode essa cena, tem uma sanguidinha que tem que dizer. Grosso, topa-se, tem razão. É, tio, aquele puto anda a fumar merdas dele aqui. Vendo a ligeridade, é, tio, que não tem problema dele. Eu sou pra fazer esse show, então eu tenho que atuar nu, de leve. Então o Bruno fica rei, ele tá droga de unhinha, faque desse jeito. Tô, você é f***ido, mano. Eu tenho que ir pra cantar no meu show, mano. Tô, você é f***ido, mano. Para ele andar a fazer assim, pra essa cabeça, tá debruindo. Porque eu não tenho chico-lumuzas aqui, mano. A gacha pegaram, ele deixa chapas pra ver, essa merda aqui. Vai dizer, ai não, tá triste, fumou, chico-ninha, ah, vai, ah. Então, tipo, ah, não, assaiaram, mano. Vem, naquele ponto não pode andar a fazer assim, sai da gente. E depois chegou, imaginando a entrevista, né, banda. Banda, o que aconteceu com o teu amigo? Ele vinha a responder a cantar. O gajo pegou chiquila, partiu o vidro, tirou a roupa, subiu no meu carro, sai pra estrada. Penta, 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 penta. Ei, ei, cámaral, lábora, lábora. Depois, ok, sabemos o que aconteceu, mas... Bem, 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 ele fez isso porque eu te quero. Foi por causa da puma, Que lhe fez me delirar. Foi por causa da puma, Que lhe fez pilar a roupa, Partiu o meu carro, Mostrou a vida. Foi por causa da puma, Com você, Que lhe fez me delirar. Foi por causa da puma, Ei, Que lhe fez me delirar. Com cada uma, ele fez ele lá 100, 100, 200, vou beber ele Muito obrigado Eu gostei de dizer isso, eu vou contar mais duas piadas Se a primeira for boa, vou contar a segunda Os sinistras chamaram os três gays Os três gays para testar o qual nível O qual sensível era o nível da defunda dos gays Os gays tinham que sacar as praus, jogavam o líquido Os gays tinham que adivinhar o cerveiro Estão, proente, passagem, veja o fio, achar O gays começa o primeiro game O gays fica nita, pega o refresco Então, que líquido é esse? Isso aqui só deve ser uma espalheta morando Para atribuir sem unificagem no King Pie Ok, 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 ok Próximo viado Chega dele Olá, o Michael Jackson Que líquido é esse que jogamos? Isso aqui é asquinha água, amarracha Diretamento da fontenara, vim me meter caixa pra pôr no King Pie Já, todos gays vão no King Pie, eu trabalho no King Pie Então, eu vim me engaixa pra pôr no King Pie Não vou dizer... Como é que é a vida da mãe? Ah, ok Levaram um gays Levaram um líquido mais jovem que sona de vida da mãe Viva em tento Boa tarde 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 Que líquido é esse? Já agora o líquido era um café Que líquido é esse que você jogou? Ei, você não colocou açúcar porque é a finalidade Boa tarde 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 Mas quem também é assim? Ah, Tô Zé. Letícia, tá onde? Letícia, tá onde? Yeah, malhafaga! Charol pro canais que adores! Hey, 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 hey! E uma samba de prontos pra divulgação? Mundo por dedo, mano! Então, eu agora vou chamar o comandante mais quente da que eu conheço. O Tô Zé é o comandante, mas sei lá, o senhor Zé é o comandante mais disciplinado. Eu sou mais nole, seja o que dizem. Pra mim, esse é o gajo mais quente, tá? Cuida bem dos voos telemóicos, que você pode me chamar. Vamos com o Toto Miranda, o moço da comandante! Deslava, puta! Maranhão! Maranhão! Rupi a gente desse tudo, dá pra garantar, posso passar. Já conhece o bom nome, não sé o bom nome, não sé o bom nome, sou comediante! Não falei contigo, já me deu muita água, já mamei, então não tem nada de ver. Então todos olharem para mim, meu irmão, teu pássaro é preto, vocês têm toda razão, eu sou preto, não admira, eu nasci a ser merda, só um caso raro. A única coisa que eu tinha de especial é cabelo permanente, como o Dempsey Road. E tem uma cena good, moço, tão good, aprendeste inglês, tão good, que acaba sendo irritante. Quem não tem B.I., a moça tá lixada. Bem, mano, você tem um problema da olhessandra, tá bebendo, né? Ah, não tá bebendo aqui, bebeu lá fora, mãe, tá cool, né? Não vou, ah, não vou estar agitado, mãe. Porque se fosse o Weed, estaria relaxado, tudo inteligente. Mas não é isso, tá bebendo? Nem é, mulato, ué, essa cena é movada por excesso. Mulatos dá pra ver, hum. É uma mulata, ele viu? Olha, eu, ele, mulatas. Olá. Não se preocupe, todo negro, quando fala com mulata, sempre troca o sotaque. Não vai espirar uma água. É pra infelizmente, eu tô liso, pá. Vamos pra minha casa, tem uma torneira lá, eu tô com os meus copos. Você vai pro banco, vai depositar teu dinheiro. A dama do caixa, faz favor, pode ir educada. E depois tem uma coisa que acontece no banco. Todo gajo que lhe manda ir depositar dinheiro no banco. Pega dinheiro na mão. Se você é um pau, sai do pau, esquece. Você vai pra ele, pra essa folga, esse gajo já é o banco. É o ministério, é o gajo de cultura, é o que? Aquele fadinho do gajo, de mil e cem. Esse gajo pode ser um gajo nice. Mas você que vai depositar seu dinheiro, sem dividindo, está muito poucos. Você é na fila, mano. Putado. Putado. Que tal a bicha tá andando, é? Não, a mão não pode sair, porque nem por engano pode descobrir que tenho 125 medicais que vou depositar. Você chega ali no caixa, vai dar uma faixa de favor. Venho depositar. Depois como são andamas bonitas que ficam no caixa. Não mais. Ixi. Você. Todas educadas pegam 120 ali e põem. Peço teu bem. É minha conta. Esse é o roxo. O que você quer? Eu digo o nome do meu pai, é minha mãe. Quando eu nasci, só que o número de BI eu esqueci. Ok. Vamos passar por isso. Você vai pro banco e trocar cheque. Mesma situação. A dama do caixa vai te pedir BI. Até já eu vou pro banco pedir trocos. 500 medicais. A dama do caixa sempre ganha me pede BI. Só falta um gajo ir pro ATM, introduzir o cartão e o ATM dizer BI. Já imaginou ir com a minha dama pro supermercado, fazer umas compras, depois decidir pagar a POS, o POS me pedir BI. Interessante. Então a dama decide fazer greve de sexo, porque você não deu dinheiro. Mas por ali, não põe um chave. Olha, as coisas são facilitadas. Se eu chego e encontro nada, você põe ali e é tudo relaxado. Elas vêm a dedinho. Você precisa sofrer pra aquela dama, mano. Lá embaixo, não precisa. Mas por aí, 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 não precisa. O que é? Quase que faz? Pai a dama, você quer dizer? Você quer dizer? Eu sou chamado de passage. Aumenta lá pelo menos cinquenta, se é pacotinho, perita, mas talvez, sabes como é que é. Adapta-nos, bora lá. Você começa a caminhar, a treinadar, a ver aquele pulinho, a mexer, aquelas pernas com barrizes. Só que depois da galavira, tipo, vamos ter que entrar aqui. Esqueci. Desculpa. Não há nada. Você já havia aquecido, mano. Tenha a expectativa de ter por que esmagar essa cara. Bom, você não iria esmagar, mano. Nós já sabemos que aquele bagulho já está urbanizado. Então, o problema não é que o nosso Joshua é pequeno. O problema é que o negócio é urbanizado. Exatamente. O que é que o meu pai é limitação é burra? O que é tinha uma coisa que acontece? É uma esquema facilívida. Desculpa, blá. E ela vai tentar reanimar o Joshua. Joshua, nada. Joshua, nada. Agora ela vai passar lá, mano. Não posso fazer nada. Você levanta, põe as tuas roupas, tuas estrada, sai a caminhar, decepcionado. E depois de se dobrar daqui pra rua, mano, vamos te marcar aquela cena no bar. Hoje, Magara, Laura. E você já sabe que o cara vai te perguntar, como é? Como foi? Você anda na praça. Depois você vê uma peita magra, pálida e suja. Com uma rachinha de nada. O Joshua. O Joshua. Come on, bá. Eu tinha uma comida boa, bá. Que tristeza. Que tristeza. E eu não sei dançar, mano. Eu sou filho. Como Fred. Já chegou de Fred pra dançar? Diva que é uma filha. Não sei o cara, bá. Não sei o cara, bá. Não sei o cara, bá. E eu não sei dançar, mano. Sou filho. Como Fred. Já chegou de Fred a dançar, né? Eu fico pensando Ela canta essa música Traduzido para as polatas Elas não falam xangá Não sei quantia elas Mas das pessoas que não falam xangá Elas dizem o seguinte Hoje eu vou dançar Até eu partir o pé Porque a minha família Está reunida Sábado A família é reunida Ela dança E pata os pés Encontraram-se É um nerd Da Douglas E depois os nerds mandam Põe Não prenda a voz daia Então Fico pensando Família reunida Ela dança Até partir o pé A segunda semana que a família Reune-se Qual vai ser o pé? Desculpa Essa já não tem tradução Eu já disse que desculpa Não vou traduzir Eu não vou mesmo Falou o gajo que tem um pinto E aumentou a tonalidade É triste Depois ali está escrito Bebida para os menores de 18 é proibido Peça lá bem no gajo Menor As bairros Até as armas Em século XX Eu fazê-lo ou o quê? Já saí dinheiro aqui É Ou é? Já saí dinheiro aqui Vendeste bombinha Já está a gingama Depois todo gajo pife Tipo se acha que tem um pinto Tipo se acha que tem manenta É pá Você me conhece Conhece? Verrana da Macana É minha tia Manenta Não brinca comigo Sabes onde eu trabalho? Espera Sabes onde eu trabalho? É uma coisa Não vem assim Suudo Abarrotado Pife Cuidado Eu sou a gente da Sabine E eu sou a gente da Sabine Eu sou a gente da Sabine Eu sou a gente da Sabine Tipo temos algo em comum É É isso mesmo E uma das vantagens de ser preto Mano ou casalama preta Quando você mete chapada no preto Mano Só fica pálido Agora a desvantagem de casalama É essa Você mete chapada Ficou vermelho Então aí já pode queixar Juízo Juízo Essa é a desvantagem de ser preto Mano Ah mas tem vantagem Não São poucas E outra desvantagem de ser preto é Você pode tentar Tira O fofa Que rana preta Pegas o roca do teu cota Não importa a marca Basta ser boa Aqui Para aí no roninho Eu vejo uma mula que nem aquela E todo preto sempre quando tá no rouca mano O sotaque sempre é aquele Olá É um queijo maqueronha É um queijo maqueronha Oh man Oh man Oh man Sábado à tarde Beers Jays Nada acaba aqui Até parece fim do mês E aí Tchau